Bom dia, futuro socioeducativo. Estou aqui com o deputado Max Hussen e vim pedir um apoio para ele. Ele está me comprometendo a nos apoiar, certo? Passar a palavra a ele aqui. Um abraço a todos aí que estão nessa espera dos encabados aí, que eu contei logo, começar a trabalhar. O Márcio e o presidente fizeram uma cobrança muito justa. Falando do programa, quer dizer que na próxima semana estarei junto ao governador, toda essa demanda, a gente visando o Márcio e o Márcio para a gente organizar no mês de julho. Então, com o empenho há bastante, vou debater isso com o governador e vou dar uma resposta para vocês nos próximos dias. Pode contar com o deputado Max.